O Véio O rapaz coração duro com o véio foi falar É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair Leve este coro de boi que eu acabo de curtir Pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormiu O pobre véio calado Pegou o pôr e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu palidó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O veinho comovido Pra não ver o neto chorando Cortou o couro no meio Que pro netinho foi dando O menino chego em casa Seu pai lhe foi perguntando Pra que você quer secou Que seu avô ia levando E seu menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça E nós não se combinar Essa metade do povo Vou dar pro senhor levar E que me casar E que me casar